E ela morreira, depois vinha me pedir Toque o pergante seu rosto, que é pra eu ficar em mim Quando a goiada passar, vai a poeira e a paixão Deus jogar com uma moeda, ele sairá lá Obrigado por me abrir, que Deus vai me acompanhar Por este sertão agora, meu verdade amor Nos caminhos dessa vida, muito espinho eu encontrei Mas nem um caldo mais fundo do que isso que eu gostei A minha viagem é forte, agora que foi pra eu desvém Vendo a ponteira fechada, o menino eu ganhei Afiei do meu cavalo, um manchinho ver a chão Vindo uma mulher chorando, quis saber qual a razão Foi a lei, eu peio tarde, vejo a cruz do Isidão Quem matou o meu filhinho, foi um boi sem coração Lasca a banda de ouro fino, levando o gado selvagem Quando passo na cordeira, até vejo a sua imagem Ou seu rosto tão triste, mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro, desejando-me igual a viagem A cruzinha do estradão, do pensamento não sai Eu já fiz um juramento, que não esqueço não sai Sem que o meu gado estou e eu preciso ir atrás Nesse pedaço de chão, perante eu não toco mais Bravo, bravo!